Então segura essa porra do meu Ice Neck Do meu Ice Neck brilha mais que diamante Nota nas empilhas, rola com a minha kank Mano valoriza o trap iniciante Ela não é minha bi, ela é minha amante Nota com esse fi, seu flow é desgastante Ela me baila, parece um intrante Gosta de repola ao som do funk Joga e joga muito, muito fiante Mas só desce com esse kank Eu pego mais um drink Meus mano eu chamo de clã Ela me chama de rage Bebo sem pressa Danço sem pressa E ela não nega Então segura essa porra do meu Ice Neck Do meu Ice Neck Do meu Ice Neck Então segura essa porra do meu Ice Neck Do meu Ice Neck Do meu Ice Neck É que meu mano eu falo que eu vivo Lembro daquele ditado Rap é compromisso Não sei mais porque eu faço isso Nem sei pra quem eu faço isso Mas tô com o olho fixo Nada me desvia distinto Então segura essa porra do meu Ice Neck Do meu Ice Neck Do meu Ice Neck Então segura essa porra do meu Ice Neck Do meu Ice Neck Do meu Ice Neck Então segura essa porra do meu Ice Neck 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 A CIDADE NO BRASIL